O que é isso? Ah! A gente tem a voz de baixo e de dentro. É. É minha voz da estridente. Que isso, cara? Que isso? Essa voz é vindo. É porque minha voz contou pra vocês. A minha voz é essa aqui mesmo. E é? Dá pra baixo. Tá doce, meu Deus. Tá doce. Pare, Deus. Você vai dormir ALEGENO PEITO. Não, eu tô aí. Eu não tô peitinho. O que? ALEGENO PEITO. ALEGENO PEITO. Não tem alegeno peitinho. Todas as camidas que eu tenho. É... Só peitinhas. E eu não. Só me segura. Eu vou dar uma cintinha. O que é, meu irmão. Só o meu forminho tá ligado. Porque esse irmão vai ficar com o peito caído. Ei, Farias. Tu achava uma coisa de cobrir, tu queria... Tá conseguindo. Fala. Fábio não usa aí o peito. O que? Me dá uma... Não usa o que? Não. Não usa o que? Você já viu o pelinho do peito caído na hora. Coelhinho. Pelhinho? Pelhinho do peito caído na hora. O que, velho? O pelinho. O pelinho sai do banheiro e o pelinho assim... E aí... Que pelinho, velho? Tu deu o pelinho no peito. Vou dormir, Serginha. Cê tem uma época. Olha. Tu vai dormir com o Fafá. Se tu sair... Oi, João. Se tu... Oi, meu irmão. Se eu vou descer. Eu vou descer por aqui, né? Com certeza. Não vai ser na minha cara não. Eu vou descer.